Na América Latina e no Caribe, o setor agrícola é onde mais se vê crianças e adolescentes trabalhando, cerca de 47%. Em seguida vem o setor do comércio com 23% e o doméstico com 7% de trabalho infantil. Queremos outra realidade para as crianças e adolescentes. Queremos que eles tenham condições de aproveitar em cada fase da vida com plenitude. Que tenham boas escolas, diversão, condições de terem uma vida digna, longe da exploração do trabalho. E para chamar atenção para essa questão tão importante, eu tenho um pedido para você. Vamos juntos, através da arte, mostrar para o mundo inteiro que nós somos contra o trabalho infantil? Se você, assim como nós, quer fazer parte desse movimento, fazemos um convite. Dia 11 de junho, às 10 horas, na Praia de Botafogo. Você poderá fazer parte de um grande mosaico humano que será fotografado do alto. Este mosaico formará uma imagem feita com pessoas. Nossa mensagem? Estamos todos juntos nesta causa. Cartão Vermelho ao trabalho infantil! Esta ação só será possível de ser realizada com a sua presença. Vem! Não vem!